Um professor foi preso em São Paulo suspeito de compartilhar material pornográfico com crianças. Rafael Machado, bom dia, conta. Oi, Peruca, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. Olha, ele não só compartilhava, como também gravava. E de acordo com a investigação da Polícia Federal, essas crianças aí, ele dava aula pra crianças entre 5 e 10 anos de idade e assim ele conseguia se aproximar fácil dessas crianças. Agora, o detalhe é que ele publicava, ele gravava os vídeos praticando sexo com essas crianças e publicava na Deep Web o chamado submundo da internet. Sete crianças foram identificadas aí, são parentes, alunos e alunas do suspeito. Algumas são portadoras de síndrome de Dow e de autismo, inclusive. Agora, a Polícia Federal quer identificar mais vítimas a partir das imagens que o pedófilo publicava na internet e também no depoimento de pessoas que ele conhecia. O professor foi encaminhado para o sistema prisional e vai responder pela divulgação das imagens e por estupro de vulnerável. As penas podem chegar a 15 anos de prisão. Peruca. Agora tem um detalhe, sete vítimas. Uma seria sobrinha, outra cinco crianças com síndrome de Dow. Esse homem se aproveitava da inocência das crianças para cometer esses crimes de abuso. E mais, além de abusar, ele ainda gravava e depois jogava na internet a uma rede, né? No submundo da internet, onde esses vídeos eram compartilhados. Por isso que a polícia segue com a investigação e acredita na possibilidade deste homem que você vê na imagem ter feito outras crianças como vítima. Por isso que é importante, neste momento, a compreensão das famílias e também a denúncia, né? Por parte de parentes das vítimas que seriam crianças, segundo a investigação da polícia. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.